Uma hora você já morou no exterior? Você já morou no exterior? Morei em Portugal. Portugal. Morei em Portugal. Sabe por que eu já pensei em morar em Portugal? Nossa, pense com seriedade, é bom demais. Mas agora ficou mais difícil, ficou mais caro morar em Portugal. Ficou mais caro, ficou mais caro. Traumou outra época que eu morei lá, eu tava... A gente fez até uma reportagem agora, semana passada lá na RedeTV, tem brasileiros morando em barracas em Portugal, porque já não conseguem mais pagar o aluguel. O aluguel. O pessoal vai pra tentar a vida lá e aí vê que a coisa não é essa maravilha toda, principalmente atualmente que o custo de vida subiu muito em Portugal. Eu morei em Portugal, eu voltei pro Brasil tem 10 anos. Então eu morei em Portugal, fui pra Portugal há 15 anos. Eu lembro que... Ficou 5 anos lá. Eu fiquei 5 anos lá. Eu lembro que na época que eu morei lá, com o que a gente paga hoje, com o que as pessoas pagam hoje, pra alugar um apartamento de um quarto, um apartamento pequeno de um quarto, eu alugava um apartamento grande, de 3 quartos, numa área nobre, de frente pro rio, com lazer, com um parque maravilhoso na minha frente ali, por menos do que hoje se paga num apartamento de um quarto. Então assim, subiu muito, muito mesmo o custo de vida em Portugal. Por quê? Porque descobriram Portugal. Os europeus descobriram Portugal, os americanos descobriram Portugal, e isso gerou uma corrida imobiliária, um pouco por responsabilidade do próprio governo português, que passou a conceder vistos, incentivos pra que as pessoas facilitaram a entrada de estrangeiros, precisava de investimento, precisava de gente lá, facilitou o mercado imobiliário. Aí vieram muitos turistas, aí vem aluguel de apartamentos pra temporada, Airbnb, essas coisas. Tudo isso fez com que os preços dos imóveis, dos aluguéis em Portugal, subissem muito. Hoje não é mais o país mais barato da Europa pra morar. Agora é uma baita qualidade de vida, tirando o custo de vida já não é mais o mesmo, mas é uma qualidade de vida sim. Você falou, né, a gente quer sair, ter o direito de, sabe, ir a um bar e voltar de madrugada e tranquilo. Portugal é assim. É. Portugal é assim. Eu vou há muitos anos a Portugal, temos amigos em Portugal, e em muitas idas eu falava assim, eu vou comprar um cantinho aqui, eu vou comprar um cantinho, mas nunca passei da falação. Aí eu perdi o bonde da história, porque agora a falação não tem nenhum sentido, porque ficou muito caro. Ficou caro. Ficou tudo muito caro. Ficou caro de verdade. Então o governo português agora suspendeu o Golden Visa, que facilitava a entrada e a concessão de um visto de residência por 10 anos, né, para quem fosse lá investir em determinados valores. Tinha uma tabela a partir de 500 mil euros, né, ou criar uma empresa com pelo menos 10 empregados. Suspendeu o Golden Visa. E tem uma cobrança da comunidade europeia para que o governo português resolva um pepino. governo português, gente, concede um visto de trabalho ou residencial por um determinado período para todas as pessoas que vêm da comunidade de língua portuguesa. Aí os europeus agora chegavam e falavam assim, escuta aqui, ó, isto não é visto para entrar aqui na Europa. E começou, a Europa começou a barrar. A barrar, né. Começou a barrar. Você já pensou o cara que está morando em Portugal com este visto? Um brazuca que está morando em Portugal é que decide ir para a Espanha. Aí chega lá o cara e fala assim, opa, isso aqui não te permite entrar na Espanha, amigo. É, é uma... É, eu vejo aí, para montar, tem algumas questões de fundo também que a gente precisa analisar, né. Porque quem são os países de língua portuguesa além de Portugal? É Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né. Será que não tem um... Um preconceitozinho aí por trás da Europa, né, de evitar que... Evitar que sul-americanos e africanos entrem na Europa e queiram ficar nos países. Toda aquela aversão à imigração que existe em alguns setores da sociedade europeia. Pode ser que tenha isso também um pouco como pano de fundo. De qualquer forma, é bom que todo mundo esteja esperto porque está mais difícil mesmo. É. Está mais difícil mesmo. E aí a comunidade europeia está pressionando Portugal e deu para Portugal um tempo de dois meses para resolver esse pepino aí. Porque senão eles vão falar, ó, não aceitamos mais. E aí, como é que faz? isso, né? É. É. Eu acho que... É... Tem... Óbvio que tem um aspecto sério. A Europa recebeu... Recebeu e tem recebido muitos refugiados. Alguns países de forma exemplar, como a Alemanha, quando tratou da crise na Síria, por exemplo. Outros nem tanto, como a Itália atualmente, com a política lá da Georgia Meloni. Então, mas é fato que a Europa, de fato, recebe muita gente. Recebe mesmo. Agora, você viu que aqui no Brasil está começando a ter problema com os afegãos, né? Porque os afegãos estão vindo em grande quantidade para cá e o governo brasileiro já está começando a segurar. É. Estava sendo automática a liberação de documentos, agora já está... Opa, peraí, vamos olhar, porque o governo brasileiro tem medo de que definitivamente o Brasil se torne a rota de fuga dos afegãos. Pois é. Tem uma frase do Saramago que eu lembro, isso ainda do tempo que eu morava em Portugal, e quando eu estava lá foi quando o Saramago morreu, que ele fala a imigração é uma tragédia. Porque ninguém, na verdade, na verdade, ou pelo menos a enorme maioria, não quer sair do seu lugar. Não quer sair de onde estão as suas origens, onde está a sua cultura, né? as suas raízes. Essas pessoas que estão indo para lá estão indo no desespero, estão fugindo para salvar a vida. É para salvar a vida da fome, é para salvar da guerra, da perseguição política, da perseguição religiosa. Não é... Sabe, tem gente atravessando o mar Mediterrâneo de bote, um cara para fazer uma coisa dessa tem que ter muita coragem, tem que estar precisando muito. Muito desespero. É muito desespero. Então, é preciso ter um olhar para a imigração. Agora, também é preciso compreender que os países têm um limite econômico para receber. É preciso ter uma compreensão que isso tudo gera um choque cultural e que é preciso saber lidar com isso. É preciso saber compreender quem chega e é preciso saber compreender quem está aqui. É preciso saber das vantagens de você ter imigrantes no seu país e nós somos uma sociedade construída por imigrantes. Alguns vieram à força. E... E também as questões culturais que isso envolve, os choques de cultura, as diferenças culturais, a questão da integração. é complexo para caramba. É complexo para caramba. Não dá para analisar apontando o dedo para um lado ou para o outro. Agora, tem um fator que eu lembro disso quando eu estava em Portugal também. A população de Portugal gira ali em torno de 10 milhões, 11 milhões de habitantes mais ou menos de habitantes em Portugal. Você tem mais um tanto espalhado pelo mundo. Mas lá em Portugal mesmo é mais ou menos esse número. É uma população que, como em vários países da Europa e como começou a acontecer aqui no Brasil também, está envelhecendo. É uma população que cada vez tem menos filhos. Então, a população de Portugal começou a diminuir. A população de Portugal só não diminui mais porque os imigrantes têm mais filhos. Os imigrantes que passaram a morar em Portugal estão ajudando a população portuguesa a não desaparecer. Olha que coisa interessante. Você está criando uma população jovem, uma massa de trabalho que vai trazer experiências diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, que vai trazer inovação, que vai trazer diversidade, que vai trazer pluralidade para a sociedade. Tem um choque cultural? Tem. Mas você também tem que olhar pelo lado das vantagens disso.